Música Olá amigos da TV1 no Canal 5, muito bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2011, estamos começando mais um programa Novo Júnior de Cidadão Consumidor, direto aqui dos estúdios da TV1 no Canal 5, SBT. No programa de hoje, programas especiais de início de ano, você irá ver aí o que de melhor aconteceu durante o ano de 2010. Você irá acompanhar aqui o caso do nosso amigo Rose Nilson. Ele tem problemas, é paraplégico e vem tendo problemas sérios aí com a Oi, Antiga Brasil Telecom. Nós estivemos lá e você vai acompanhar essa matéria completa, uma matéria extensa. E você vai ver a que ponto que chega a atrocidade por parte desta empresa. Você irá acompanhar a matéria do seu Pedro contra a Nenê Games. É, ele que deixou lá um aparelho, né, de videogame para ser consertado. E estava tendo problemas e acionou o nosso programa e nós estivemos lá ao lado dele. No meio do programa Novo Júnior Cidadão Consumidor, voltamos a falar das ruas de Cuiabá. Nós estamos agora no centro da capital, na rua Barão de Melgás. Nós viemos aqui a esta empresa, Oi, Oi Cuiabá. E ali está a escritória só. Oi, atende. Será que atende mesmo? Porque hoje eles vão ter que fazer uma maratona para nos atender. Nós temos aqui no mínimo uns três casos, três reclamações de consumidores que fizeram questão de procurar o nosso programa. São pessoas que vêm tendo problemas com a Oi e não conseguem resolver esses problemas. Já ligaram várias vezes, já tem vários números de protocolo, de atendimento e até agora nada. E cada caso pior que o outro. Primeiro, vamos falar com a nossa amiga Dona Olina. Qual que é o problema da senhora mesmo? Olha, Onofre, tem todo mês, meu mês está pago. Tem até 51, agora veio 207 e não tem condição, porque eu não paro dentro de casa, só chego de noite e moro sozinho. Como que eu vou, quem que eu uso esse telefone? Vamos falar aqui do caso também, do nosso amigo, o Rosenilson. O Rosenilson, ele ligou, também está com um problema grave aqui com a Oi. Só que o Rosenilson, ele está enfermo, está doente, não pode sair de casa, né? Ele se submeteu a uma cirurgia, está cadeirante, ele é paraplédico, né? Ele é paraplédico. Nós estamos aqui com a irmã dele, né? Que é a dona Leodenira. Sim. Você veio representando. Representando ele, porque ele não anda, né? E não pode sentar, pode locomover. E aí eu vim representar ele. Ele tem esse telefone justamente para ligar para médico, ligar para enfermeiro, quando tiver algum problema? Isso. Ele só usa esse telefone mesmo para emergências, né? E agora... Sempre, sempre, a conta veio sempre quanto, a média é mais ou menos, 50, 60 reais? Não, ele fez um plano que é propaganda enganosa. Todo mês era para vir 40 reais, só que nunca veio. Só veio isso aqui. Olha só as contas, 631,70. Esta outra, 599,86. E essa outra, 599,42. O Rosenilson já ligou várias vezes, né, Naoi? Várias vezes, tem vários números de protocolo e não resolve nada. E eles dizem que é porque ele está usando muita internet. Ele não sabe nem mexer no computador, nem tem. Eles estão cobrando aqui o pacote de internet. Ou então eles estão cobrando isso aqui, o serviço de internet, que ela não faz uso, que o irmão dela, o Rosenilson, não faz uso. Vamos entrar lá? Vamos ver se a Oi atende mesmo, né? Vai conversar com ela. Por quê? Porque aqui a gente não faz aula. Só lá mesmo. Vamos tentar mais uma vez lá? Vamos lá mais uma vez? Oi atende. Não sei quem. Porque nós até agora não fomos atendidos. Estamos aqui há mais de uma hora. Já fomos duas vezes ali no comercial, duas vezes aqui no administrativo e ninguém fala com a gente, né, Dona Lina? Daí é para você ver o nosso. Quanto que os pobres é pisados aqui dentro de Cuiabá. A última informação que nós tivemos aqui no administrativo, porque nós fomos lá no comercial, e a Lindinalva, que é a gerente, falou que lá nós não seremos atendidos. E teríamos que ser atendidos aqui, ou pelo administrativo ou pelo jurídico. Aí a moça disse que aí não tem ninguém que não pode nos ajudar, que é só com a Lindinalva. Se a Lindinalva não quiser nos atender, ela não pode fazer nada. Quero dizer que aquilo ali é propaganda enganosa, né? Oi, oi atende. Propaganda enganosa. Tem que colocar ali, oi, não atende. Mas vamos fazer uma última tentativa? Vamos lá novamente na Lindinalva? Vamos. Vamos ver se a gente consegue fazer com que ela se convença em nos atender, né, Lindinalva? É, vamos ver, né, se dessa vez vai dar certo. Vamos lá, vamos lá com a gente. Há mais de uma hora aqui na porta e nada. Fomos duas vezes no comercial, duas vezes no administrativo, ninguém. E aqui agora, a notícia que nós tivemos no administrativo é que, se aqui no comercial não quiserem nos atender, não podem fazer nada. Vamos lá. Olha, gente, fazia muito tempo que eu não vi uma falta de respeito tamanha, né? Foi um jogo de empurra, joga pra lá, joga pra cá. Tivemos no departamento administrativo umas três vezes, depois no comercial mais umas três ou quatro. Só atenderam depois que o Fernando, nosso negrafista, teve que sair, né, lá de dentro, e depois que as nossas consumidoras aqui retiraram a senha. No seu caso, depois de muita enrolação, eles atenderam, né? Atendeu. Só que o Nofreu não tem condição de pagar esse preço que eles deixaram, 134 de 200 de sete baixou pra 134. Se a senhora não pagar? Corta meu telefone. Bom, infelizmente, dona Olina, se a senhora não concorda, eu acho que a senhora não deve concordar mesmo, temos que buscar uma ação aí. Isso aí, eu tô junto. Tem que entrar com a ação na justiça. Eu quero entrar. Cara, o Denira, o Denira, infelizmente, nem sequer conseguiu ser atendida. Por quê? O irmão dela, paraprédico, não sai, não pode sair, não pode estar aqui, e eles disseram que o atendimento aqui é feito só ao titular da conta. Só ao titular, eu não resolvo nada, só vão resolver se ele vier. Como que ele vem? Nem me deram a senha, só para a senhora aí. Para mim, nem me deram. Eles disseram que o departamento jurídico deles está chegando aí para falar com a gente. Vamos aguardar. Vamos ver o que o departamento jurídico deles tem a dizer, né? É, vamos aguardar, vamos ver. É o seguinte, eu quero te levar em casa. Eu quero ir lá falar com o Rosenilson. Que fique registrado, hein? Que atendimento horrível. Isso não é atendimento, não. Aquela palavra que está ali, ó. Aquela palavra que está ali, ó. Oi, atende? Pode colocar um não ali. Pode colocar ali, oi, não atende. Que atende muito mal, infelizmente. Bom, pessoal, aguardamos aqui mais de duas horas e meia. O departamento jurídico não veio para falar com a gente. Como nós não temos o dia inteiro, né? Não estamos à disposição dele. Nós estamos à disposição dessas senhoras aqui, que são consumidoras. A dona Lina, né? A dona Leodenira. A disposição delas e de vocês, consumidores, nós estamos agora de departamento jurídico de oi. Nós não estamos. E olha que nós esperamos bastante tempo aqui para eles chegarem. E ainda fomos maltratados mais uma vez por um cidadão ali, sequer se identificou para a gente. E ainda veio falando de uma forma meio complicada, meio perigosa, né? Você já viu, né, dona Lina? Parece que ela era o dono do mundo, porque é para a gente ficar com medo. Ninguém tem medo. Tentando intimidar a gente, né? Mas só que ninguém está com medo de ninguém, porque ninguém está roubando e ninguém está... Pois nós queremos o nosso direito. Não vai ficar assim, não. E se você tiver problema com a Oi, por favor, entre em contato com a gente. Com qualquer empresa, mas com a Oi em especial. Eu quero voltar mais vezes aqui e quero ver se a gente vai continuar sendo maltratado como fomos aqui hoje. Bom, pessoal, nós fizemos questão de vir aqui na residência do José Nilson, para falar com ele, mostrarmos a situação em que ele se encontra, né? Por que ele não pode pessoalmente ir lá tentar resolver esse problema junto à Oi. Vou falar com o José Nilson aqui. Desculpa, José Nilson, tudo bem? Tudo bom. Tirando esse probleminha que você está ultrapassando aí, problema de saúde, o restante vai bem. Graças a Deus. E o problema com a Oi também, né? O problema com a Oi está aí, né? Está cada vez mais caro, R$ 600 sem utilizar. E toda ligação que eu faço é só para ligar para farmácia e laboratório. Não dava esses R$ 600, acho que a Oi está cobrando de mim, dizendo que eu tenho internet de escada, sendo que eu não tenho internet. E estão acusando que eu tirei o computador, escondendo, se eu nem levanto da cama para mexer. O rapaz que te atendeu quando você reclamou, disse que você está pagando caro assim, porque você está usando muita internet. Isso, eu não estou usando internet sem ter internet em casa. Não tem nem computador aqui. Nem computador não tenho. Uso mais o celular aí. Como vocês estão vendo aqui, a conta, a fatura está aqui, a quantia que ela manda. Sendo que só no mês de dezembro, eu disse que utilizei 442 ligações. É muita, tem que falar muito para usar tudo isso, viu? 442 ligações, tudo isso aqui, olha. Para vocês verem, gente... São contas de R$ 599,00, R$ 599,00, R$ 6,00 e pouco. Para você ver, gente, a safadeza que a Oi já planta com a gente, e ela quer lesar a gente, mas não quer ser lesada, né? Então a gente tem que conviver com isso aqui, com o que a Oi anda plantando com a gente. Sem usar, que é o que a gente paga. Como vocês estão vendo aqui, olha. É uma conta de R$ 599,00. Essa é a conta que ela está querendo que eu pague, sem ter utilizado. Bom, Azir, você fica tranquilo que a gente vai continuar trabalhando no seu caso aí. Vamos ver de que forma que a gente pode estar fazendo, procurar aí o nosso departamento jurídico, o nosso problema. e sentir, de repente, você passando uma procuração para a sua irmã, se ela possa, de repente, representá-lo lá junto à Oi. Tudo bem, farei isso. E conto com a ajuda de vocês. Esperar que a gente possa resolver isso aí. Parabéns, viu, por seu ato de cidadania. Você é um lutador, é um guerreiro realmente, infelizmente está nessa situação. Mas, mesmo assim, busca os seus direitos. Parabéns por esse ato de cidadania e também por acreditar em nosso trabalho. Ah, acredito sim. E vejo você ajudando muitas pessoas, resolvendo. E, com certeza, a gente vai resolver isso junto. Se não tivesse com essa ferida que saiu aí, eu ainda poderia ir lá, mas não posso nem sentar mal sento para tomar banho e voltar deitado para não... Porque só desbarrar, ela continua dando problemas, sangrando. Tá certo. Com essas imagens aí, será que é justo isso? Será que é assim que as coisas devem funcionar nesse país? Será que é dessa forma que uma empresa do tamanho da Oi deve se relacionar com seus clientes, com nossos amigos consumidores? Ainda mais numa situação como essa? É a pergunta que fica no ar. Voltamos aí para os nossos estúdios. Luz, viemos aqui fazer uma visita a uma empresa que fica aqui na Alameda, dona do Karma, que é a Nenê Games. Viemos aqui chamados pelo nosso amigo, o Pedro. Você trouxe aqui um videogame para consertar, há quanto tempo faz isso? Exatamente agora, fizeram dois, três meses e três dias. Mais de três meses já? Mais de três meses. E aí você veio para buscar, achando que estava pronto, teve a notícia de que ele tinha sido roubado? O videogame foi roubado, depois de dois, três dias conseguiu recuperar o videogame, só que agora disse que não tem mais conserto, que não sei o que lá... E antes tinha conserto? Antes, está aqui a nota aqui do conserto. E até agora, nada. Eu venho toda semana e ele me enrola, me enrola, me enrola, e eu já não aguento mais, até minha mãe já veio aqui conversar com ele, nada. Vamos lá então, ver se a gente consegue falar com o proprietário aí, para ver como é que faz para resolver esse problema, né? Se roubou, o problema é dele, né? Eu vou fazer o quê? Mas já reapareceu, né, o videogame? Diz que reapareceu, né? Não sei se é o meu. Você não viu, não? Eu vi o videogame, mas não está mais funcionando. E não tem mais conserto. Como que eu trago um negócio que tem conserto e depois não tem mais? Vamos lá então com a gente, acompanha a gente aí. É duro, às vezes a pessoa acha que o consumidor é que é obrigado a assimilar o prejuízo que ele teve. Foi roubar, tudo bem, eu disse que roubaram 14 videogames dele aí, de mil e tantos reais cada um. Quer dizer, lamentar, mas é um problema dele, né? É, é um problema dele, só que se ele não tem segurança, ainda não é uma responsabilidade minha, é responsabilidade dele. Ele me deu uma nota falando que o videogame tinha conserto, depois de três meses... Depois que roubaram, aí ele disse que recuperou o videogame, agora disse que não tem mais conserto. Assim é fácil, vou pegar um monte de coisa aí pra me consertar, fico com ele um tempão, depois eu volto e falo, ó, não tem mais conserto, agora você assume a bomba. Mas ele prometeu pra gente que vai tentar consertar até segunda-feira. Assim espero, né? Vamos ver se não chover. E a nossa esperança é de que ele conserte realmente, que você saia daqui com o seu videogame funcionando normalmente. Ah, assim espero também. Valeu então, obrigado por ter nos procurado. Isso, obrigado a você. Bom pessoal, parece que a coisa deu uma melhorada aí, né? Antes nós não tínhamos nem a certeza de se o videogame seria consertado ou não. Agora pelo menos saímos aqui com a promessa. Ele disse que já está sendo consertado, não por ele, mas por um outro especialista, amigo dele. E que você pode ficar tranquilo, que no máximo até quarta-feira ele está te entregando ele em perfeitas condições. Bom, vamos ver, né? Quarta-feira eu venho aqui de novo, pelo menos nesse horário. Prazer o jogo de novo. Vamos ver se dessa vez, pelo menos eu consigo jogar. E a gente vai voltar com você também, mas qualquer coisa, se resolver antes ou se entra em contato com a gente? Ah, tranquilo, vou entrar sim, porque tem que dar uma satisfação de como vai ficar o negócio. Vamos aguardar então até quarta-feira, são mais ou apenas dois dias e eu creio que até lá a gente consiga resolver. Tá, agradeço você pela atenção que tem dado aí pra todo mundo que está precisando, principalmente pra mim, né? Porque ficar três meses esperando é difícil. É complicado. Voltamos aí então para os nossos estudos. E nós voltamos com o final do nosso programa, agradecendo sempre a Deus pela saúde e a disposição, por mais um dia de trabalho e a você, pelo carinho da sua audiência. Amém.